E olha só essa situação, quem passa ali pela orla da zona sul aqui da cidade, na altura da rua Bartolomeu Mitre, tem notado a presença de um banheiro químico, isso mesmo, deixado ali no calçadão por um quiosque depois das festas do carnaval. Nos flagrantes, olha só, é possível ver o espaço ali todo quebrado, sem porta ou qualquer estrutura. Bom, procurada, a subprefeitura da zona sul do Rio afirmou que o banheiro não tem autorização e que inclusive já foi removido outras duas vezes ali do local. Que coisa, hein? Falamos agora de dengue porque os números preocupam. Só esse ano, mais de 3.500 casos da doença foram registrados aqui no Rio. Alana se mudou da Rússia para o Brasil menos de dois anos atrás e já pegou dengue duas vezes. Muito dor, todo o corpo. Não pode sentar porque é muito dor. Não pode dormir, não pode fazer nada. Depois do recorde de mortes pela doença no país em 2022, esse ano começou com números também preocupantes. No Rio de Janeiro, já foram registrados mais de 3.500 casos de dengue, um aumento de 676% em comparação com o mesmo período do ano passado. As autoridades em saúde não explicaram o motivo da disparada de casos. Especialistas ouvidos pela reportagem citam o verão mais quente e chuvoso, o fim do isolamento social, o aprimoramento do sistema de vigilância e a falta das campanhas de conscientização nos últimos anos. A Prefeitura do Rio diz que fez mais de um milhão de vistorias a residências no ano passado e que a maior parte dos focos está mesmo dentro das casas. Só que também não dá para descuidar dos espaços públicos. Aqui no Parque Guinle, na Zona Sul, olha só como a água se acumula no meio da vegetação. Eu vou até mexer aqui, ó, para dar para ver melhor. Água parada e limpa, do jeito que o mosquito da dengue gosta. As fêmeas adultas contaminadas, quando vão fazer a ovoposição, elas depositam os filhotes sob a forma de ovos em recipientes com água parada. E os mosquitos sob a forma de ovo, eles se mantêm viáveis por até cinco anos. Com um período de chuva, os recipientes onde eles foram depositados receberam mais água. A água aumenta o volume, atinge o local onde eles estavam fixados e desses ovos eclode as lavas que, na temperatura alta, chega ao estado adulto muito mais rápido. Nessa quinta-feira, a Anvisa aprovou a primeira vacina contra a dengue no Brasil, que deve chegar à rede particular no segundo semestre. Ainda não há previsão de utilização pelo SUS. Por isso, o mais importante ainda é prevenir o surgimento dos criadouros do Aedes aegypti. A gente tem que tomar muito cuidado com a planta, com a água, com a caixa d'água. A gente tem que tomar muito cuidado com a dêvida.